Fala galera, lançou aí a Mi Band 9 Pro, mas lançou também outra Smart Band aí da Xiaomi que é a Redmi Band 3. Essa aí eu já vou falando para vocês que ela é como se fosse uma Mi Band 9, tem todas as funções, mas ela é mais barata, tá? Dentre aí as Mi Band aí que foram lançadas agora esse ano, ela é a mais barata do mercado e possui funções muito parecidas, galera. Na verdade muitas funções iguais, eu vou mostrar aqui para vocês hoje com todos os detalhes, tá? Eu não consegui colocar em português aqui, mas eu fiz uma tradução galera e vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui a gente já consegue ver um design dela, como que ela vai ser, como que ela é na verdade, muito bonita. Temos uma pulseira especial que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa aqui ó, que está verdinha. Aqui eu vou mostrar depois o que que isso é. Aqui, fazendo um breve resumo dela, ela está com uma tela de 1,47 polegadas, com a telinha com uma atualização de 60 Hz, então ela é bem mais fluida. Temos aqui também, ela é bem levinha com 16 gramas aí, 0.5 e também bem fininha, não chega nem a 10 milímetros de espessura. Falando sobre bateria, aí ela tem aí os dois modos, que é o modo mais básico aí, você utilizando as funções básicas, vai durar até 18 dias, seu uso mais moderado, o uso mais intenso na verdade, 9 dias de bateria. Aqui ele fala sobre as atualizações de sensores e algoritmos, vou mostrar para vocês mais para frente. 50 modos de esportes aí, importante que faz o monitoramento aí de todos os esportes principais, mais de 100 watt faces, o modo focus, né, que é das notificações, que já está no novo sistema da Xiaomi aí, o Hyper S, e mais algumas coisinhas aí do mercado chinês que não está valendo para a gente, né? Aqui, já vamos começar sobre a tela. Aí, um dos motivos de ser mais barata do que as outras Mi Band 9. Ela tem aqui uma tela de 1,47, uma tela até grande, né, com 60 hertz, só que ela não é AMOLED, não tem essas coisas, tá? É uma tela simples, muito boa do mesmo jeito, mas não tem as tecnologias mais avançadas que nem a Mi Band 9 Pro e a Mi Band 9. Mas temos aí, pelo menos, a atualização de 60 hertz, isso aí já vale muito. Aqui, como eu mencionei para vocês, sobre o peso e a espessura dela. Sobre a bateria, já vamos falar aí, ela ficou 29% melhor, né, do que a sua antecessora. Temos aí 18 dias de bateria, seu uso normal, seu uso básico, e 9 dias do seu uso mais intenso. Aqui, eu gostaria de falar para vocês sobre os sensores, galera. Agora, as novas Smart Bands aí da Xiaomi, Mi Band 9, Mi Band 9 Pro e agora a Redmi Smart Band 3. Essas aí vieram já com o novo sensor da Xiaomi, o sensor muito melhorado, onde tem o algoritmo também por trás, que aí ele faz a medição da sua frequência cardíaca, medição do seu estresse, oxigenação do sangue, a medição do seu sono de forma mais profissional. Por exemplo, a medição da frequência cardíaca tá com 98% de precisão. E aí, o monitoramento do sono também, ele tá muito mais preciso e com muito mais informações, que nem a Xiaomi fala agora, ele é um monitoramento mais profissional. Ah, e sim, daqui, galera, é que nem eu falei para vocês, ele fala de novo aqui sobre o monitoramento do sono, que ele faz diversas análises aí, o seu sono mais profundo, se você tá roncando, sono REM, respiração durante o sono, são diversos tipos de relatório para saber como que você tá dormindo. Aqui ele mostra aqui as watch faces, tem mais de 100 watch faces disponíveis aí, para você tá colocando na sua smartband. E aqui é as pulseirinhas, galera. Tem essa pulseirinha verde e preta aqui, ela tem uma condição especial. Vou mostrar mais para frente para vocês, mas já falando no resumo, essa parte verde aqui brilha no escuro, é um negócio da olhinha, eu achei criativo da parte da Xiaomi, mas a gente tem algumas cores disponíveis para a gente comprar, tá? E falando em comprar, qualquer coisinha, galera, tá interessado? Link aí na descrição para você ir comprando a sua em lojas confiáveis, tá bom? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ela brilha no escuro, tá, galera? Não sei se dá para ver muito bem, mas ela brilha no escuro. Essa Mi Band aí que tem, pelo menos se você comprar essa pulseira que vem essa partezinha verde aqui. Aqui ele está falando sobre os 50 monitoramentos de esporte, possui aí, pelo menos, não é que nem a Mi Band 9 Pro, que tem mais de 150, mas esse aqui faz a medição da sua corrida na rua, de uma esteira, bicicleta, entre outros esportes. Vai fazer a medição super tranquilo. E lembrando que não temos GPS integrado, tá bom, galera? Ele usa o GPS do celular. Aqui mostra que é 5 ATM, então você pode tomar banho, pode nadar com ela tranquilamente, que ela não vai estragar. Aqui são os meios de pagamento chinês, que isso aí não serve para a gente. As novas notificações, né, que estão muito bem mais, vamos dizer, exibidas, né, na telinha da Smart Band, graças aí ao novo sistema operacional HyperOS, galera. Como vocês puderam ver, eu fiz aí um vídeo recentemente sobre a Mi Band 9 Pro. A Mi Band 9 Pro é uma Smart Band muito mais, vamos dizer, melhor, né? Uma forma de falar muito melhor do que a Redmi Band 3, só que a Redmi Band 3 está com preço super baratinho. Você consegue comprar entre 150 e 150 reais é o preço de lançamento dela, então vai ficar ainda mais barata. Então, galera, gosta de Smart Band desse jeito, quer pagar um pouquinho mais barato e com a qualidade da Xiaomi, Redmi Band 3 aí vale muito a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fui!